Olá, boa tarde pra você no Jornal. Hoje você vai acompanhar mais uma fase da Operação Lava Jato. Na 35ª, o ex-ministro António Palocci foi preso e mais duas pessoas também. A operação chamada de Omerta, que é o silêncio das máfias italianas, acontece em seis estados e no Distrito Federal. De histórico, na Colômbia, é assinado o acordo de paz entre as Forças Armadas Revolucionárias e o governo. Nós vamos acompanhar, a partir de hoje, numa série de reportagens do momento em que uma empresa abre uma vaga, todo o processo seletivo, até escolher um profissional entre mais de 100 currículos enviados. É hoje o primeiro debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos, Donald Trump e Hillary Clinton. E hoje saíram os indicados ao M, o Oscar da TV, e a Globo tem seis indicados em cinco categorias no entretenimento. Grazi Massafera e Alexandre Nero concorrem como melhor atriz e melhor ator. A gente se encontra a 1h10 horário de Brasília. Até lá!